Música Tem que poder, levanta essa mão e traga essa frente Fale calma, fecha o baixo Fale a mão, desculpa Fale a mão 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 Vitor! Vitor, falte! Vitor, falte! Vitor, falte! Vitor, fecha! Fecha, vai pra cima dele! Vitor, Vitor! Vitor, troca, não fecha! Vitor, fecha! Vitor, fecha! O que vai ser o Jardim? Aquele que vai ser o Jardim foi um prazer O que ele acha é tão fácil de ser o Jardim pra frente Pronto, o Jardim! Como fizer uma esquerda, como fizer uma frente com o fio Vamos fazer uma resposta agora Vamos pegar as cordas Desvagado, não poderá para frente Vamos pegar o Jardim pra frente Vamos pegar o Jardim pra frente Vamos ver o Jardim pra frente Ei, eu, vamos pegar O que é isso? 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 O que é isso?